Professor, como que eu faço para receber os honorários como juiz arbitral de uma forma mais célebre? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Gleib, falando da Jusexpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, uma das melhores plataformas de ensino à distância educacional do Brasil. E hoje nós temos já o melhor curso de perícia e logo mais teremos também o curso de arbitragem. Bom, eu sou árbitro há mais 10 anos, pessoal. Sou professor universitário há mais de 20 anos de advogado. Sou, obviamente, doutor na área e pós-doutor. E quero fazer um convite a você. Logo mais nós teremos nosso curso completo. Seria muito legal se você fizesse, tá bom? Bom, pessoal, a melhor forma e a mais rápida de receber os seus honorários é exatamente naquela situação em que você, prezado amiga, amiga, possa o quê? Colocar no procedimento arbitral, nós teremos um modelo para oferecer para você no curso, o pagamento das custas. E, consequentemente, você recebe mais rápido os seus honorários. É bem interessante. Mas isso eu ensino aos detalhes no curso. Quer saber mais? JusExpert.com